Bom dia, eu apresento agora para vocês essa série de quadros em azulejos referente à história de Madre Paulina. Madre Paulina nasceu na região trentina, na Itália. Aqui nós temos um dos episódios em que ela está com a família. Depois ela funda a congregação, primeiro com uma amiga, lá na região do Vale do Itajaí, precisamente a cidade de Nova Trento hoje, onde teve uma grande imigração de imigrantes da Áustria e de imigrantes italianos. Então, entre esses episódios, temos este, em que ela conduz uma senhora adoentada até aquela pequena casa ali à esquerda com um carro de boi, com a ajuda dos moradores da região. Foi uma das primeiras assistências que ela prestou nesse sentido social. Depois ela vai a São Paulo, na região do Ipiranga, onde ela presta assistência às crianças, idosos e ex-escravos, na região do Ipiranga, onde está até hoje a casa da congregação. Aqui nós temos uma outra passagem, em que ela tem a visão da Nossa Senhora Maria Imaculada, com a presença das irmãs como anjos. Enfim, é uma visão mística que ela teve em sonho. Depois temos episódios em que ela funda a congregação com as outras irmãs. Temos também um episódio onde ela teve um problema, que é onde ela foi destituída do cargo, na época de Dom Duarte, arcebispo de São Paulo, e foi mandada para a Bragança Paulista, onde também desenvolveu trabalhos. Dizem também que ela foi também para Minas, um tempo também. E aqui nós temos um dos últimos quadros, onde temos uma das frases dela, que coloca que Madre Paulina viveu a espiritualidade fundamentada na pobreza, na humanidade e na alegria do serviço aos pobres e doentes. E a piedade simples e singela de quem confia em Jesus e com ele morre pela salvação das almas. É a adoração sem téguas, em espírito e verdade. Com isso nós encerramos esse relato com os quadros. Agradeço a vocês aqui pela atenção, muito obrigado e até logo.